Música Essa faz parte do show Gente, mais um hino da legião urbana Simbora que o nosso tempo é curto Música 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 O dia aberto ao João de Santo Cristo Era o que todo vizinho quando ele se perdiu E jogou atrás todo parado na fazenda Só pra sentir o seu santo ódio que Jesus luteu Quando criança pensava em ser bandida Ainda mais quando um dia que o soldado vai morrer Era o terror desse caminho de morado Na escola até o professor conferir E a família só pra roubar o dinheiro Quantas erguinhas colocavam na caixinha do local Sentia mesmo que era mesmo tipo Sentia que aquele ano não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar Várias coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar A escolha própria escolheu a solidão Corria todas as periquinhas A capacidade de todo lugar De causa zero que o seu Aos 15 foi mandado pro reformatório De ao vivo ao seu monte Tinha um dia de tanto terror Eu não entendia como a vida Os meus filhos andavam Desculpem nação por causa Eu só passei o ator Fui cansado de tentar achar a resposta E comprou uma passagem Foi direto a salvador E tá chegando O seu advogado A falar a ouvir O meu nome é um dia de tanto terror Eu não me adeiro Tinha uma passagem E a pena A viagem mas João foi te salvar Dizia ele A falar a ouvir É isso Meu Deus, uma cidade linda Quando o mundo eu começo a trabalhar Na sexta-feira ia pra zona da cidade Carta tudo o seu dinheiro de rapaz na minha dor Seu nome era pabelo e dizia Que o negócio ele ia começar Que o santo Cristo até a morte Trabalhava mais um dia Eu não contava pra ele se alimentar Em Brasília, 19 horas Mas ele não queria mais contar Se decidiu que como pago ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser crucificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade E João de Santo que se ficou rico E acabou com outros tráfico antes da rir Vai ter repente sob o mamar influências Do federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, obraficantes, pregóia, general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados Ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda O coração dele pra ela O céu do Cristo prometido Ele dizia que queria se casar Capitão, ele voltou a ser Maria Lúcia, pra sempre vou te amar E o filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de Almecaça continua o Natal E ele faz uma copa, cinco coróis Eu te espero, uma resposta, uma resposta digital Eu to com o povo, meu amor Nem colégio de criança, não faço não E não por ter generos de 10 estrelas Que fica atrás da minha escoucau na mão E nem assim eu saí da minha casa Nunca brinco com o texto, assim nem estou pior Mas antes de sair com o ódio no olhar O velho disse, você perdeu a sua vida Meu irmão, você perdeu Corrista, o César, a motorera está querida, vai trabalhar Se me deu doido no meio da bebedeira, descobri que tinha algo, trabalhei em seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria ser amado O Pablo trazendo o contrabando da bola e o Santo Cristo se arrebentindo na altina O que acontece que não fazia, e o que a gente quer me aparecer por lá E vou saber de onde os planos estão crescendo, se viu que hoje o povo iria acabar E o que acontece o monte, a gente tem um sono de fogo, e o que eu fico só me atirar E decidiu usar a voz só depois Ele é mesmo, eu conheço, eu sou a pessoa, eu sou a organização, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Desvirginava a vozinha, sem você, sentia que era crente para saber azar E Santo Cristo nesse lugar de casa Eu vou embora, eu vou ter Maria Lúcia Mais tarde, Maria Felipediecía Chegou de casa, então ele chorou, e pro inferno ele fez pela segunda vez E X welcoming senhor Cruz Eordal Santo bicho era só de um poder trincão Jeremias, mundo era e chamou Amanhã a tua dona da cena Diferente de áudio que a fazer para lá que for E você pode escolher as suas razões Acabou o mundo como seu corpo traidor E mato também, mas eu não sou cara A minha vida falsa, mas quem viu, meu amor E Santo bicho não sabia o que fazer No sábado então as duas horas Sendo como se demora a folha só pra assistir O óleo que atira pra ter as suas razões O santo que se confusou a sorrir Sentindo o sangue na gata Vejo o olho pra foderir e se ficou barro de Melhor que o seu veterinco é que a meressa a gente Não detecta e filmava tudo ali E se lembra de quando era uma criança E você tem que brincar de quando era uma criança Diferente de áudio que a meressa a gente E nos sossemos, os meus olhos e tão variante Ele se reconheceu Era três em o ante a cê 22 A felicção que o Paulo lhe deu Ai, que música difícil Amém. 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 Amém.